E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Antes de a gente começar a nossa aula de história de hoje, gente, que vai partir lá da página 226, certo? Vamos dar uma revisada no que a gente viu na aula anterior? Vocês tinham lembrado do que foi que a gente viu? Vocês leram o que eu pedi para que vocês lessem? Hum, tô de olho, viu? Quero todo mundo lendo. Mas, vamos revisar, certo? Vocês assistiram dois videozinhos, lembram disso? E eu pedi para que vocês lessem em seguida algumas páginas que eram complemento daquilo que a gente assistiu no vídeo, né? Que estamos vendo que o nosso povo brasileiro, né? As cidades brasileiras, elas foram formadas de vários povos. O Brasil era formado de vários povos, né? Vários povos influenciaram a nossa cultura, no nosso modo de ser atualmente. A gente está estudando um pouquinho da história de como isso aconteceu. Mas, vimos também que o povo brasileiro, ele é formado de três principais grupos. Em um caso, três primeiros, na verdade, tá? Que foram os indígenas, que já habitavam aqui o Brasil. Os portugueses, que chegaram para colonizar depois. E depois, os africanos, certo? Que vieram para trabalhar aqui no Brasil. E na aula passada, nós vimos que tanto os indígenas quanto os africanos, eles colaboraram de uma forma imensa para a nossa cultura, né? Tanto nas palavras, quanto na alimentação, né? Nos instrumentos musicais, em alguns costumes, tá? Nós, atualmente, temos alguns hábitos devido a esses povos. E eram características deles. E nós, né? Pegamos para nós aqui. E é o que nos forma, é o que nos faz ser um Brasil pluricultural, né? De diversas culturas. Mas, continuando, certo? Lá na página 226, nós vamos ver que depois, né? Desses três povos, que os indígenas já estavam aqui. E os portugueses colonizaram. E os africanos vieram para trabalhar. Vieram também outros povos, né? Os imigrantes. E esses imigrantes também ajudaram muito na nossa cultura. Colaboraram bastante para a nossa cultura. Certinho? Então, vamos para o livro? Voltamos aqui. Vamos lá acompanhar a literatura com a tia. Imigrantes no Brasil. Você já ouviu falar em imigrante? É uma pessoa que sai do lugar de onde nasceu. E vai morar em outro país. Em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Muitas vezes, na terra natal dessa pessoa. Há conflitos, perseguições religiosas, políticas ou crises econômicas. Esses motivos levaram milhares de famílias. De diferentes partes do mundo. A buscar uma vida melhor no Brasil. Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje. Certo? Entendido isso? Portugueses. Você estudou que os portugueses foram colonizadores do Brasil. E fundaram as primeiras cidades. Com os povos indígenas e africanos. Eles são considerados os principais formadores da nossa sociedade. Além da língua portuguesa. As heranças deixadas pelos portugueses. Podem ser encontradas na arquitetura das igrejas. Na religiosidade da população. Na culinária. Nas festas. Nas artes. E aqui a gente pode ver alguns traços da cultura portuguesa. Das quais fazem parte também da nossa cultura. Certo? A gente pode ver aí as cavalhadas. Essa é uma apresentação teatral realizada em Portugal. E é adotada em algumas cidades brasileiras. O bacalhau. Um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa. Que nós também nos alimentamos. E a influência portuguesa está nas casas e igrejas coloniais da cidade de Paraty. E aqui a gente vê um exemplo na arquitetura. Certinho? Vamos para os alemães? Depois dos portugueses. Os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil. Há cerca de 200 anos. Foram os alemães e suíços. Em 1018. Os suíços fundaram colônias. Onde hoje é a cidade de Nova Friburgo. No estado do Rio de Janeiro. Os alemães chegaram em 1824. E concentraram-se no sul. Onde fundaram a colônia de São Leopoldo. No Rio Grande do Sul. Logo fundaram outras cidades em Santa Catarina. Como Blumenau e Joinville. Que ainda hoje preservam a tradição alemã na arquitetura. Na culinária. Nas festas e no idioma. Todos os anos em outubro. Algumas cidades brasileiras de origem alemã. Como Blumenau. Celebram a Oktoberfest. Casas e prédios. Em estilo. Em chai mel. Podem ser encontradas em cidades como Joinville. E aqui a gente vê também a imagem. De coisas da cultura alemã. Que fazem parte da nossa. A cuca. Que é um bolo tradicional alemão. É a Oktoberfest. A casa em estilo. Em chai mel. Certo? Mais bonito. Bem diferente, né gente? Vamos lá. Continuando, tá? De olho no local. Pesquide se há alguma festa tradicional ou popular na sua região. E faça um desenho ou cole a imagem da festividade. Tá? Se não realizar essa pesquisa. E colar a imagem aqui. Vocês, seus familiares, já participaram dessas festas? Contem sua experiência aos colegas, tá? Então, quando vocês forem mandar pra mim a imagenzinha da foto, tá? Da atividade. Quando vocês fizerem a pesquisa. Vocês podem mandar um audiozinho respondendo isso pra mim, tá? Vamos lá. Italianos. Os imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nessa época, tinham como destino o sul do país. E fundaram as colônias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicavam-se ao plantio de uva e à fabricação de vinho. A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café, com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Como as condições de trabalho não eram boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. E tornaram-se operários. Com os italianos, aprendemos a comer polenta e massas, como o macarrão e a pizza. Tchau, cantina e espagueti, são algumas palavras de origem italiana de nosso vocabulário. Olha só que legal, gente. E aqui a gente também vê imagens, tá? Festa da uva em Caxias do Sul, a polenta e a macarronada. Eu adoro macarronada, vocês gostam de macarronada também? De olho no local também, tá? Qual a comida típica da sua localidade? Pesquise a receita de um prato típico de sua região e registre nas linhas abaixo. Você vai colocar aqui o nome da receita, os ingredientes, tá? E registrar aqui, modo de preparo, certo? Ok? Vamos ver esse videozinho? Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade. Nós, japoneses, contribuímos aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas como a maçã Fuji, o kaki e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a igreja luterana. Como a maioria vive em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suíno. Também gostamos de festas. E a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas podemos ajudar na formação do Brasil. Mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Isso aí, gente. Então, nós vimos mais três povos que influenciaram a nossa cultura. Os portugueses, que nós já sabíamos. Os alemães e os italianos. Certo? Vimos que cada um também influenciou de uma forma na nossa cultura. Certo? Contribuiu para que nós fossemos esse povo maravilhoso que nós somos, claro. Então, gente, por hoje é só. Certo? Não esqueça de deixar sua curtidazinha aí no vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Não esquece de mandar as fotos de atividade, certo? Bons estudos para vocês. Um beijão. E até mais. Tchauzinho.